E eu pensei... Avisando que está gravando. Está sendo gravado. Eu sei porque o Zoom agora fez isso. Isso é novo. Não apaga, não apaga o troço. Eu acho que você aceita ou não aceita continuar, caso esteja sendo gravado. Está botando continuar, não apaga. Bom, enfim. E aí eu pensei que a gente está falando para pessoas que sabem o que é articulação, que de alguma maneira já tiveram alguma notícia. Pessoas que tiveram umas notícias assim, tipo, a articulação é um negócio lá que cuida da não regulamentação e parece que é muito chato e tal. Outros que nem sabem que está rolando a questão da não regulamentação e que nunca ouviram falar em articulação. Então, eu tento fazer uma contextualização. Então, em dezembro de 2000, esse movimento se reuniu com algumas figuras das sociedades ou das entidades psicanalíticas tradicionais, inclusive o Nazar foi chamado, e também psicanalistas, inclusive também por formação psiquiátrica. E, na ocasião, essa reunião se deu pelo surgimento de um projeto de lei chamado de 3944, mas, enfim, do deputado Eber Silva. Pelo menos foi o pulo, o chute para iniciar o movimento de articulação. E, na verdade, esse projeto de lei representava interesses de um SPOB, que até hoje existe e se chama Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil. Estão ligados a uma questão religiosa. E esse movimento, esse projeto de lei, se baseava na norma 251550, que é uma coisa também que pouca gente sabe, que é o reconhecimento da função, da ocupação, não é função, retirem, tá? Ocupação do psicanalista. Está definido como artesão, como manicure, como... É uma ocupação que define isso. Baseado nessa lei, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, é que a gente tem, pode ter, atender, pode, enfim, exercer de alguma maneira enquanto ocupação. Baseado nisso, essa tal da SBOP mobilizou o deputado e estava em tramitação esse projeto de lei para definir, aí sim, para reconhecer a profissão do psicanalista e regulamentá-la. E chegou, inclusive, a SBOP a formar uma turma em Sergipe, com certificado, com festa, com todo um currículo já formando. Porque toda essa parte de reconhecimento da profissão, gente, tem por trás o produto ensino. Por trás do produto ensino. Bom, era um curso de três anos, com currículo diversificado, estágios, obrigatoriedade de análise pessoal, com analistas da SBOP, certificado definitivo com validade em todo o território nacional. Isso em 2000. Bom, aí depois vieram alguns artigos veiculados nas comunicações em geral, manifestos, carta aberta, movimento da articulação, e houve um movimento e esse... Quando há um movimento, o que acontece com o político? O político quer voto, ele não quer desagradar. Então, se há muita falação, ele engaveta o projeto e assim foi. Bom, hoje, qual é a situação de hoje? Hoje nós temos, esse projeto foi negado, inclusive, pelo Tribunal Regional Federal. Hoje a gente tem um SINPESP, um SINPESP, Sindicato dos Profissionais de Saúde Pública, uma coisa assim, com o Código de Ética, Mídias Sociais, convites aos psicanalistas renomados e tal, que seria uma... O SINPESP é um sindicato dos psicanalistas e saúde pública. Sindicato formado, porque para formar um sindicato não precisa de grandes coisas, não, eu não quero entrar em detalhes, mas eu sei que é uma coisa, a gente resolve formar e monta e vai lá, se tem algum, alguém que dê encaminhamento, a gente recebe a autorização para formar como sindicato e representa uma certa classe. Temos a ABRAP, também tem segmentos de profissionais que praticam a psicoterapia, essa já é para psicoterapia, não é para psicanalista. Temos um projeto de lei 174, de 2007, das terapias de regulamentação das profissões das terapias naturistas de origem psicanalítica e pedagógica. Então, vai entrar tudo nesse bojo de terapias naturistas. Um projeto de lei de 101, de 2008, do teu Mário Mota, que é um... Agora ele está meio percebido lá, que andou se metendo com o negócio de ecologia, de meio ambiente. 2018, não é, Tereza? 101, de 2018. Ah, desculpe, falei em 2018, teu Mário Mota é do PTB de Roraima e ele deu entrada nesse projeto de lei a pedido de uma psicóloga de Roraima para instituir um curso de graduação em Brasília. Então, ele é de Roraima, mas o curso era em Brasília. Mas, para isso, precisava o reconhecimento da profissão para poder ter o curso. Agora, a gente tem uma consulta pública do Conselho Federal de Psicologia sobre a exclusividade, não é a regulamentação, exclusividade da prática das psicoterapias pelos psicólogos. Independente de ser psicólogo jurídico, de esportista, educacional, empresarial, não importa. só os psicólogos poderem exercer a psicoterapia. Então, essa é uma consulta pública do Conselho Federal e também há uma consulta pública no Senado. Essa consulta pública no Conselho Federal, a Ana Luíza talvez fale melhor, teve a presença de uma secretária, de um deputado e ela é da Secretaria de Direito de Negócio Ligado a Direitos Humanos. Ela foi à reunião do CFP, quer dizer, não é uma reunião ingênua para atender os psicólogos, ela já está ferramentada para o encaminhamento no Legislativo. Então, a participação da nossa escola, como é que foi? Eu entrei, deve ter uns oito anos, mais ou menos, que estou como representante e a gente o que a gente faz. A gente está sempre vigilante em relação a qualquer tentativa de regulamentação e aí a gente se comunica sobre isso e tal, faz reuniões espadas, reuniões presenciais, porque eram quantidades de fora do Rio, vinham todas para o Rio, então eram duas ou três reuniões. Agora, online, a gente está podendo fazer mais reuniões quando há essa premência como está havendo agora. então a gente procura encontrar um consenso, é incrível, mas não há consenso entre o que é uma psicanálise nem o que é um analista, nem o que é uma análise. Encontrar um consenso sobre isso é muito difícil e o trabalho de encontrar esse consenso, mesmo que a gente não encontre, ele é muito rico, ele é muito proveitoso, nos ensina muito. Eu, ao contrário do que me passaram, que era só uma chatice, mas me olhando muito chatas, continua sendo chato, mas eu aproveitei muito no sentido de poder aprender o que é a formação do analista, como é que a gente pode pensar isso com a diversidade que a história da psicanálise nos traz. Então, discutir as estratégias, como é que a gente vai chegar a essas pessoas, quem é que está por trás disso, qual é o interesse, etc., a gente discute isso tudo, traz informações para ver se a gente acessa essas pessoas e consegue barrar esse movimento, seja ele de qualidade e forma e tal, produzir documentos, cartas, etc., participar de eventos para falar do nosso trabalho e tal. O tempo todo que eu tive, até a formação desse cartel que hoje está se apresentando, eu me sentia muito frustrada, porque eu não conseguia que ninguém da escola sequer perguntasse, eu quisesse ouvir eu falar sobre o que estava se passando. Então, era muito solitário, muito desagradável, porque eu não me sentia autorizada em falar em nome da escola, porque, na verdade, a escola não estava nem aí para isso. Aí, um dia, na última assembleia, eu comuniquei, última ou penúltimo, penúltima assembleia, eu comuniquei a minha saída do movimento da articulação depois de muitos anos. Eu falei, eu vou sair, porque eu não quero ficar nesse incômodo, nesse lugar. e aí foi quando a Tereza deu a sugestão que se formasse um cartel. A chegada desse cartel no movimento, em instituições que sequer sabem o que é um cartel, o que é um significante, instituições que têm uma formação absolutamente distinta da lacaniana, promoveu também no movimento um enriquecimento muito grande. E, para mim, passou a ser possível a gente poder fazer. E é curioso que a gente, pela primeira vez, em função dessa consulta do CFP e do Senado, no momento, a gente está vindo para falar do lugar do movimento da articulação, porque as outras duas vezes que a gente falou, a gente falou como cartel. Então, a gente veio falar do movimento do cartel, do trabalho do cartel. Agora, pela primeira vez, a gente está falando na escola do trabalho do movimento da articulação. Bom, era isso. Eu encaminhei a vocês um texto que foi feito, porque, assim, na hora de fazer um texto, são quase 30 instituições, então, não pode fazer todo mundo junto. Aí, a gente deixa a cargo de duas ou três pessoas que fazem o texto, a gente aprova, desaprova, modifica e tal. Eu encaminhei um texto para vocês da sede, espero que vocês tenham lido, e que vai, de certa forma, mover os debates. Obrigada. só uma observação, porque a atividade é aberta, então, quem recebeu foram os membros, certo? Ah, ok. Quem quiser, depois, peça, por favor, então, né? Beleza. Bom, e como a Tereza falou, é a primeira vez que a gente fala sobre o movimento, assim, não, enfim, a gente já tinha falado em dois intercartéis, né? E aí, a gente resolveu trazer hoje um pouco sobre o movimento articulação, por causa dessa consulta pública do Senado e do Conselho Federal de Psicologia, né? Que tem gerado muitas discussões, tem gerado reuniões extraordinárias, né? Então, assim, geralmente a gente se encontra de duas a três vezes por ano, né? Assim, em outros anos era assim, nesse, com as outras entidades do movimento articulação, e agora, esse semestre, já foram três, se não me engano, já foram três encontros e já tem marcado mais um. E aí, o semestre não acabou, vai ter mais uma ainda. E aí, como a Tereza falou, a sugestão número 40 de 2019, que é uma consulta pública que está tanto no Senado quanto no Conselho de Psicologia, Federal de Psicologia, que é para falar da regulamentação da psicoterapia como uma prática exclusiva dos psicólogos com CRP ativo, né? Porque a gente sabe que, enfim, não são todos, né? Tem uma parte dos psicólogos que acaba que não tem. E isso é diferente de um projeto de lei, porque hoje que a gente tem da psicanálise, são dois projetos de lei do Senado. A consulta pública, ela pode vir a ser um projeto de lei, né? É como se fosse o Senado consultando para ver como que a população está se posicionando em relação àquela questão, né? E, assim, está tendo uma participação enorme, diferente de uma situação anterior, em 2008, que teve uma outra consulta pública sobre a regulamentação da psicoterapia, e, na época, a participação popular foram 4 mil pessoas que votaram, agora já está em 95 mil. E, na época, o Sim ganhou, né? A favor da regulamentação da psicoterapia, mas a Marta Suplicy era relatora e ela ela rejeitou, mesmo vendo que a maioria das pessoas era a favor, e isso não chegou a virar um projeto de lei, né? Então, hoje, tem muito mais voto a favor da regulamentação do que contra, né? São 62 mil a favor e 32 mil contra. E essa é uma demanda que partiu da categoria. Então, assim, o CFP diz que são os próprios psicólogos que pedem e aí isso virou essa consulta pública. E a justificativa, né? É de que uma pessoa para atender ela tem que ter uma formação adequada, né? Porque se ela não tiver essa formação adequada, ela oferece um risco à população que busca o serviço de psicoterapia. Mas, ao mesmo tempo, a Tereza falou que tem aí um interesse por trás porque sabe-se que tem uma pessoa ligada à bancada evangélica, enfim, que está aí acompanhando essa consulta pública e isso pode virar um projeto de lei, né? E é também uma reserva de mercado, o que é compreendido como ilegal, né? E aí, assim, a gente estava falando sobre a regulamentação da psicanálise, né? Então, assim, o que a regulamentação da psicoterapia tem a ver com a psicanálise? E é aí que entra a questão. A psicanálise é uma psicoterapia? E essa é uma questão que tem gerado muito debate nos encontros do movimento da articulação, porque existem entidades diferentes, são todas umas diferentes das outras, que pensam diferente, então isso não é um consenso se a psicanálise é ou não uma psicoterapia, né? Porque alguns defendem que, bom, ela não é apenas uma psicoterapia, ela é mais do que isso, mas ela é também, né? Porque se a gente pensa que a psicanálise não é uma psicoterapia, a gente poderia simplesmente deixar isso pra lá e tocar a nossa vida, né? Porém, em outros países, como França e Itália, a regulamentação da psicoterapia levou à regulamentação da psicanálise, né? Então, é como se a gente regulamentar a psicoterapia, regulamentar não, restringir, né? Restringir a psicoterapia aos psicólogos seria uma porta aberta pra regulamentar a psicanálise também. E é isso que a gente não quer, né? Mas isso gera muitos debates, porque isso não é uma questão fácil. Dizer o que é a psicanálise já é regulamentá-la e dizer o que ela não é também. Então, isso é uma questão muito delicada que tem gerado muitos questionamentos, né? E é muito a partir desse, né? Se a psicanálise é ou não uma psicoterapia. Cláudia quer colocar algumas questões? Renata, Renata, né? Oi, então, é o movimento articulação, né? Assim como vocês já levantaram, ele traz, né? Pra pensar essa questão da regulamentação, três vertentes. Uma vertente ética, uma vertente política, né? E a questão também jurídica, porque, como também já foi falado, a ética, né? É a ética do desejo, mesmo que cada instituição no movimento trabalhe de uma maneira própria, né? A questão política é pensar a psicanálise na cena do mundo também, né? E poder levar pra polis isso que é pensado a respeito da não regulamentação da psicanálise e agora a respeito dessa sugestão número 40 aí em relação às psicoterapias. E aí, assim, chamou muita atenção porque nós já falamos aí sobre o cartel e agora viemos falar sobre o movimento e como isso se dá também no movimento mebiano, né? Porque eu acho que o cartel quando entra enquanto proposta pra que a escola esteja lá no movimento, né? De uma forma diferente de antes, porta aí uma nova possibilidade enquanto pensar num dentro fora aquilo que recolhemos enquanto notícia enquanto consequências e efeitos, né? Do que é falado no movimento. A gente pode levar pra escola cada um do seu modo, né? E também penso o movimento articulação como um movimento mebiano à medida em que através das cartas das falas a gente pode colocar na polis aquilo que se dá enquanto questionamento inclusive porque eu acho que o questionamento é o que promove no sentido de movimentar não só as nossas questões mas nos nossos entendimentos sobre e o que eu achei bastante interessante que pra mim fez diferença e eu conversei sobre isso com umas colegas foi que nesse momento dessa reunião é onde tantas questões são colocadas não só a respeito dos projetos de lei mas dessas sugestões né? A anterior feita aí quando a Marta Suplicy era relatora e agora essa sugestão número 40 é que foi considerado o o ponto de diferença entre o que é divergência né? E que muitas vezes pode aplacar os questionamentos e o que é de diferente enquanto proposta de cada escola mas que as escolas as instituições do movimento se propõem a não regulamentação então assim eu acho que muitos questionamentos podem vir daí né? esse movimento tem 20 anos então não é qualquer Renata seu áudio cortou eu acho que entrou alguma chamada alguma coisa foi desativada mas então é isso eu acho que os questionamentos precisam estar então essa é a minha fala de hoje e agora eu acho que a Cláudia pode trazer para a gente né? Aquilo que ficou enquanto questão mesmo ou como questões eu acho que Tereza colocou muito bem essa questão da entrada esse citado as outras escolas a nossa entrada da escola como cartel acho que isso como diferencial né? e aí trazendo essa possibilidade de um de um enudulamento diferente com as outras escolas porque essa questão representativa do cartel ela faz toda a diferença na condição da formação do analista e isso eu acho que de alguma forma foi assim muito importante para esse engajamento no movimento da articulação eu a gente até estava comentando sobre essa dificuldade de trabalhar a questão do que é um analista psicanalista né? E como isso é dentro do movimento e isso se faz o tempo todo é um movimento que não termina realmente o movimento e se articula muitas coisas aí dentro nessa possibilidade de passar para essa questão do que é a não regulamentação então eu acho que o que cabe a gente aqui como cartel né? essa insistência desse trabalho e mesmo que seja uma ideia assim de enxugar gelo eu acho que o gelo nunca se derrete totalmente porque eu acho que a psicanálise é isso eu acho que tem algumas questões que seriam boas para a gente levantar porque hoje eu acho que a ideia maior dessa apresentação é essa adesão né? do psicanalista em relação a esse movimento porque isso fica muito nesse intuito dessa coisa meio infindável porém não infindável então acho que a gente pode tentar ver isso aí junto aí a gente vai abrir para as questões eu queria acrescentar uma coisa em relação aos debates eu hoje estava pensando em função de uma discussão fora daqui que não é vocês concordarem com a gente pelo amor de Deus não concordem porque a gente está falando aqui e a gente espera que vocês sejam na verdade transmissores de um posicionamento em relação a essa votação né? porque a maioria é psicólogo ou mesmo de emoção entre os médicos não importa mas é que vocês estejam tomem para você entendeu? para vocês para cada um de vocês uma posição sustentada em relação a essa votação não é só uma questão ah tá mandaram eu votar sim eu vou votar mandaram eu votar não é isso e mesmo trazer isso para o debate né Tereza porque assim a maioria das pessoas não sabe que essa consulta está acontecendo né? e ela interfere para os que são psicólogos para os que são psicanalistas pode chegar a interferir né? essa aqui é a questão então assim imagino que muitos aqui não soubessem porque de fato isso é isso fica muito restrito assim esse debate né? e aí se vocês tiverem questões já quiserem colocar inclusive em relação ao movimento articulação a consultas projetos de lei também viu? e aí Obrigado. Oi, Carol, aqui. Só não vou abrir minha câmera. Boa noite. Talvez seja legal falar um pouco mais sobre o perigo, ou não, também ainda não tenho uma opinião formada, sobre essa questão da da prática da psicologia restrita, as psicoterapias restritas aos psicólogos, porque às vezes parece que é uma coisa muito simples, mas que, assim, visto as experiências de outros lugares, o quanto ele foi perigoso e danoso para a psicanálise. A questão da não regulamentação, ela é, assim, extremamente importante para o psicanalista e talvez muito pouco discutido. Assim, a gente fala isso sem se dar conta muito bem, meio que da boca para fora, sem muita implicação do que é isso, a não regulamentação. E eu acredito que para muitos isso normalmente sai um pouco batido, assim, eu participei do movimento da articulação há pouco tempo, mas, assim, ficou para mim a importância desse movimento, porque, assim, eu estudei sobre a questão da análise leiga, mas só ali eu pude ter a dimensão da importância do que é a não regulamentação da psicanálise, né? Então, não sei se talvez fosse importante, assim, ou interessante, né, trazer um pouco mais sobre da experiência do que vocês estão escutando no movimento da articulação sobre essa questão, né, de restringir a prática da psicoterapia e como isso pode de fato ou não, né, vir a recair sobre a psicanálise. Não sei se eu falei demais, aí me confundi, mas é isso. Foi ótimo. Tereza, quer falar? Bom, é citado durante há muito tempo, né, por aqueles que estão sempre acompanhando esse movimento em outros países, o que se deu na França, o que se deu na Itália, foi exatamente a mesma coisa. Foi incluída a psicanálise nas psicoterapias e daí um passo passou a ser regulamentado. Porque se esse projeto, né, ele passa no Senado, ele abre imediatamente um trabalho de elaboração para que isso se, assim, faz a lei, né, saiu a lei. A execução da lei exige um trabalho de elaboração. Então, só os psicólogos, vamos supor, vão exercer a psicoterapia. Aí tem todo um trabalho que vai ser feito pelo conselho, evidentemente, ou os conselhos envolvidos, para definir o que é psicoterapia, quais as práticas que estão aí incluídas, o que é preciso para que um psicólogo exerça realmente a psicoterapia, porque não vai pensar que qualquer psicólogo vai exercer a psicoterapia, não é? Não basta ter o conselho ativo, o registro ativo vai precisar ter uma especialização. Então, vem toda uma série de requisitos, de pré-requisitos, portanto, por fora. E aí a questão que eu coloco, assim, é possível pré-requisitar, é possível regulamentar algo que está apoiado, no não saber, que é a questão que eu coloquei na chamada, trata-se, a gente tem dois pontos aí que vão ser absolutamente banidos, que é a questão do desejo do um a um, porque, na medida que regulamenta qualquer lei, qualquer regra, ela é do coletivo, ela abole a subjetividade, ela abole o um a um. por outro lado, como é que vai se lidar com a questão da análise leiga, tão defendida por Freud, como é que vai se lidar com a prática da psicanálise apoiada no não saber? E acho importante trazer, bom, acredito que talvez tenham pessoas aqui que estejam se aproximando da psicanálise, como a Tereza falou, o Freud, ele sustentou a análise leiga, e o Freud, ele era médico, na época, teve uma tentativa de regulamentar a psicanálise para os médicos, que apenas os médicos pudessem exercer a psicanálise, e ele foi contra, e ele sustentou o tempo todo a análise leiga, porque a formação é a análise pessoal, supervisão, e a formação em escolas, instituição, enfim. E aí existe um interesse, até eu vi o comentário aqui, deixa eu ler o comentário, do Wilson, que ele falou assim, sou psicólogo e psicanalista, que sério e grave essas tentativas de conter a psicanálise. Existe um interesse mercadológico mesmo, que é muito grave, porque, como a Tereza falou, além de você regulamenta a psicoterapia e aí você tem que ter uma especialização pós e tudo mais, pensando na psicanálise, se você regulamenta a psicanálise, você precisa ter cursos e faculdades e coisas que sejam voltadas para isso. E aí é uma coisa totalmente diferente do que a psicanálise, do que o Freud fundou e sustentou durante a sua vida, que não é uma formação acadêmica, até porque a gente está falando de algo que começa com a própria análise pessoal, é um perigo muito grande e tem muito interesse inclusive mercadológico financeiro em jogo, e é isso que torna muito perigoso, porque a gente sabe que está aí diante de um, de algo que tem força na sociedade, que é o dinheiro, que é o interesse mercadológico. não é? Outra coisa também que foi até comentada pela Bíblia de Férias, mas fez um comentário sobre isso. Está baixo o som, a Estereza, para mim. Está baixo? Não, pode. Não, não, não. É muito estranho que uma categoria não queira ser regulamentada. Isso é absolutamente estranho, ninguém entende. então é muito difícil defender essa ideia. E como a gente já comentou, quando a gente está falando dessa consulta pública em relação às psicoterapias, isso interessa muito psicólogos, porque isso restringe de alguma maneira, torna um mercado exclusivo. E aí o Sim está ganhando de muito nessa consulta, porque isso interessa muito. E esse espanto que, por exemplo, alguns políticos têm quando escutam o movimento de articulação dizendo que os canalistas não querem a regulamentação, é porque as categorias geralmente querem, porque isso traz, isso fecha de alguma maneira, traz uma exclusividade, enfim, de mercado que interessa. Então eles ficam sempre muito surpresos. E aí, como a Cláudia falou, que é um enxugar gelo, mas o que a gente tem observado, e a Tereza pode até falar melhor, porque ela está há mais tempo nesse movimento, é que tem acontecido, tem sido mais frequente. Nos últimos tempos tiveram muitos movimentos de tentativa de regulamentação, porque teve lá no ano 2000, depois teve um outro, enfim, mas tiveram muitos recentemente. Então, isso tem se intensificado muito. Também, muita oferta de curso, mas é muito comum, às vezes eu até recebo na escola, querendo entrar para a escola, pessoas que estão procurando em função de que viram um curso, assim, assado, que dava certificado, que tinha não sei quantos anos, porque, olha, não há nada que a gente faça na escola que um curso não possa fazer, que a academia não possa fazer. Obrigatoriedade de psicanálise, de análise pessoal, um tempo de análise pessoal, tudo pode ser, digamos assim, feito sob outra categoria, e a categoria do regulamentário. A única diferença é realmente esse risco, vamos dizer assim, estou falando risco no sentido lacaniano, essa barra que o psicanalista carrega, porque, de resto, tudo pode ser feito igualzinho, e com muito curso, curso demais, e outra coisa, esse tal desse sindicato que eu via Simpesp, ele é de São Paulo, não é de saúde pública, agora lembrei, é de um sindicato psicanalístico do Estado de São Paulo, ele tem convidado analistas famosos, os analistas mais tops do Brasil têm sido convidados, e aí a gente fica tomando conta quando eles anunciam, por exemplo, fulano de tal vai falar na próxima quarta-feira uma lá lá, a gente liga para o fulano de tal ou tenta ver quem é que tem acesso para dizer que isso é uma furada, porque nenhum psicanalista que não está aqui nos ouvindo e acompanhando o movimento se dá conta de que o sindicato o psicanalista chamou ele para falar do que é a psicanálise ou do que é a formação, ele não se dá conta da furada, ele vai generosamente falar do que ele pensa e isso dá força ao sindicato, é uma forma do sindicato se aparelhar. Gente, eu estou aqui ouvindo vocês e pensando, pensei isso umas cinco vezes até me dar conta, parece que não vai ter jeito, vocês não acham que uma hora isso vai acontecer? A minha sensação é que assim, gente, uma hora vai ser regulamentado, e aí? Vocês que estão articulando mais isso e pensando nisso mais com uma frequência maior, o que vem a seguir quando isso acontecer? porque me parece, eu estou aqui escutando vocês, eu fiquei pensando, não vai ter jeito, pelo andar da carruagem, pelo que a gente vê na internet, é muita oferta de tudo, o tempo inteiro, assim. Então, sei lá. É ruim pensar isso, mas... Eu vou te responder como figura metafórica um pouco violenta. Um dia eu vou morrer, mas enquanto eu não morrer eu vou fazer barulho. Tem. Não, eu acho legal falar sobre isso por conta dos livros também, do trabalho todo que é produzido nesse movimento, além dos cartéis, de todo o movimento das escolas, as reuniões são bem cansativas, mas são bem proveitosas, porque tem esse movimento bacana. E a gente lançou dois livros, que falam do ofício do psicanalista. E que agora a gente ainda se continuando com essa ideia, a tentativa é de até fazer uma divulgação melhor desse livro. Então, a gente se unir para essa força virar uma força cada vez maior aí no nosso desenho. É, e assim, tudo indica que uma hora pode ser regulamentado, inclusive porque isso aconteceu em outros países, a gente sabe que cada lugar tem sua especificidade, mas acho que quando a gente olha para a França, Itália, por exemplo, a gente vê, a gente traça alguns paralelos, do que a gente vê que aconteceu lá que pode acontecer aqui. E aí eu sei que, por exemplo, na Itália, a psicanálise perdeu muita força, não é? Eu ia perguntar isso, Luísa, o que vocês percebem, o que vocês conseguem recolher dos lugares onde já foi regulamentado, o que mudou a partir disso? Eu tenho uma informação muito curiosa que cabe aí. O Brasil é o psicanalista com o maior número de... O Brasil é o país com o maior número de psicanalistas do mundo. E a Argentina é o maior país com psicanalista proporção habitante. Mas nós, em termos absolutos, somos o maior país. Isso faz diferença, não é? Também faz diferença o tempo que se deu essa regulamentação na França e na Itália. Eu, assim, quando eu tive a França algumas vezes, acompanhada de gente da academia, então eu conversava com historiadores, com doutores, e fiquei muito surpresa que Lacan lá na academia é quase um ilustre desconhecido. E no Brasil, Lacan, a gente fala, as pessoas sabem mais ou menos o que é aquele cara maluco, mas a circulação da psicanálise no Brasil é muito grande. É, e assim, eu ia até comentar isso, que a Itália, hoje, a psicanálise perdeu força, na França também dizem que está perdendo força, mas também a gente, é difícil dizer o que veio antes, se perdeu força se foi regulamentada ou se foi regulamentada e perdeu força, porque hoje, isso que a gente, Tereza, está trazendo, que a gente escuta, assim, é que hoje, na América Latina e América do Sul, principalmente, é onde a psicanálise está mais viva. Mas hoje não, tem algum tempo isso. Sim, mas digo assim, no princípio não era, porque ela surgiu lá na Europa, veio, nunca vingou muito lá nos Estados Unidos, mas ela tem muita força aqui na América do Sul, né? E aí a gente pode pensar sobre isso e pensar, enfim, que, por quê, etc. E eu acho que tem isso, né? A psicanálise talvez já viesse perdendo força e por isso também pode ser regulamentada nesses países, né? Porque é isso, a gente aqui está fazendo um movimento, né? Essas entidades todas estão, a gente está fazendo um movimento que é insistente, talvez uma hora não dê conta, a coisa vai ser regulamentada, mas a gente, enquanto isso, a gente faz esse movimento que é realmente um trabalho, né? Para sustentar a análise leiga. Eu estou vendo que tem algumas pessoas fazendo comentário no chat, eu queria saber se elas não querem falar, participar, tem alguns comentários bem interessantes. e tem três pessoas que querem falar, querem colocar, senão eu posso ler também. Eu gostaria. Eu queria fazer um comentário para em cima do... Tem uma pessoa que falou que gostaria, isso. Ah, tá, ok. Eu sou Wilson, de Curitiba, e eu estou realmente pensando muito sobre isso, as palavras da Tereza me convoca, no sentido de ser só, mas não estar sozinho, né? Nenhuma luta. E eu acho que precisa ser, eu acho que precisaria de maiores articulações entre as escolas sobre isso. Porque cada uma, uma rechaça, a outra, a gente está sabendo, mas não dá em nada. e eu acho que está desmerecendo esses tentáculos, como eu coloquei no meu bate-papo, perversos, perigosos, do capitalismo e outros interesses, sabe? E eu realmente não vejo outro caminho. Para mim, a psicanálise francesa e a psicanálise italiana, ela utiliza de um nome que não pode mais. Por essa questão de estar regulamentada, Freud não, a Tereza já falou muito bem, eu acho que não é isso, sai totalmente da proposta do um a um, desqualifica a subjetividade de uma, então, não é mais psicanálise, sabe? Eu acho isso muito grave, não deve estar no silêncio, não deve ficar em silêncio, sabe? Eu acho que nós, psicanalistas, precisamos mesmo sempre estar retornando a isso, que são os nossos pilares da sustentação da psicanálise, sabe? Não só é a escola, o cartel, não, mas é as falas de Freud lá atrás, sabe? Um homem que estava à frente do seu tempo e lutou contra tantas coisas, né? E eu acho que nós somos herdeiros disso na integralidade, então, não pode, a gente não pode estar leigo, fingindo que nada está acontecendo, lá, tentando decifrar enquanto estamos sendo, sabe? Não, a gente pode, tem que estar todo mundo junto, pensando sobre isso, não deve estar em nenhum momento, a psicanálise é isso, é atento a todo momento, então, o psicanalista não entendeu nada, né? Nós somos, nós temos que estar atento a todos os laços, né? Então, isso, isso para mim me comove. Esse é o efeito que a gente espera da nossa fala. Eu não me lembro, não sei se as colegas daqui sabem quantas instituições a gente tem de Curitiba, mas você poderia ser um transmissor desse esforço aí em Curitiba e ver se mais instituições se aliam ao movimento, né? E para dar força, né? A Tereza pode contar comigo. Então, estou contando e com todos aqui. Uma coisa que a gente aprendeu nesse contato com o político é o seguinte, quanto mais estados e número de instituições a gente tiver, mais votos, gente. E é isso que conta. E outra coisa, Tereza, você me convoca também nesse sentido, porque não dá para a psicanálise ficar sempre no eu entendo você, e eu entendo. Não, esse é outro campo, é um campo de luta. Não é, sabe? Não dá para ficar mantendo a ética, tal, enfim, né? O bom senso é ótimo, ok? Mas a gente precisa entender essas questões e tem que ser introspectivo, entrar mesmo. É pares, a psicanálise é sempre no um a um. Você passou para mim, que estou chegando agora, convido da Cláudia. Obrigado, Cláudia, por esse convite, que está chegando no outro. E isso a gente tem que saber, não é qualquer coisa. É muito poderoso esse um a um. Muito obrigada pelo espaço da fala. A gente que agradece, inclusive, isso que você trouxe é muito importante. Quando a gente fala dessa articulação, a gente está falando de um campo também que não é apenas o da psicanálise, porque a gente está ali tendo que conversar com políticos. e é de outra maneira que isso funciona. E aí, inclusive, o Luiz colocou um comentário ali que é interessante, que existem outros sindicatos que se dizem sindicatos de psicanálise e que, inclusive, usam o próprio texto do Freud para se sustentar. Porque tem isso, a gente vê algumas sindicatos ou mesmo instituições que prometem diploma, certificado, carteirinha, usando o próprio texto do Freud de uma maneira que lhe cabe. Então, é muito delicado e é muito difícil também passar para políticos e para pessoas de outras áreas tentar transmitir um pouco do que é a psicanálise, porque é muito difícil dizer, a gente não consegue dizer, senão a gente regulamenta, mas a gente precisa de alguma maneira tentar transmitir isso. Mas a gente está falando com um público que não é psicanalista, então é realmente um desafio, é bem trabalhoso, mas super necessário. Que é o que o Luiz até falou, é preciso fazer um trabalho junto a senadores, trabalho de conscientização, que já devem estar fazendo, é um trabalho político complicado, mas essencial, não é? Eu diria que não é de conscientização, é de assédio. Aqui em Curitiba nós tivemos um episódio e começou assim, nesse silêncio, articulação e chegou num deputado e nós fomos conversar com o deputado sobre isso para barrar, né? Mas estava muito em silêncio, muito quietinho. Eu sou de família de políticos aqui em Curitiba, então eu sei o que eu estou falando. E aí nós conseguimos, por quê? porque a filha dele estava fazendo esse análise. Estava sendo atendida, estava fazendo análise. E aí ele falou assim, o que depender de mim será engavetado, porque eu estou sentindo minha filha diferente. Leigo, ok? Leigo. Ele não sabia, mas por quê? Por causa da filha dele. Então a gente conseguiu fazer esse laço aí, ok, beleza, e foi engavetado e foi arquivado o processo. a gente não cegou enquanto saiu da gaveta para o arquivo, porque a gente estava, mas sai daqui, explode lá, explode lá, aqui, e fica nisso, o Brasil é uma dimensão continental, mas foi bem interessante por causa da filha. E eu acho, enfim, a psicanálise tem outras formas, e isso não é artimanha, é outras formas de diálogo, e isso é bem, quero deixar bem claro. Obrigada. Obrigado, Wilson, muito obrigado. A psicanálise é um campo menado, né? A gente vai andando, tá vendo. Muito boa. Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Falar? E tem um comentário da Cândida também sobre os interesses religiosos, ela dizendo que preocupa bastante também. É, eu queria até comentar, porque hoje a gente fala de política, mas política e religião parece que estão andando bem juntinhos, né? E eu, nesse período de pandemia, muito curiosa, fui olhar, né, os Instagrams, onde tem os cursos de psicanálise, entrei, fui ver qual era o preço, qual era a matriz, deu uma checada mesmo, né? E fiquei, assim, em choque. E participei de algumas propostas de semana de psicanálise. Olha, eu acho que a maioria, sem brincadeira, gente, a maioria que eu participei tinha uma proposta de cunho religioso. Não sei como eles conseguem fazer essa associação. Teve uma que eu fui ver, era uma semana de psicanálise, do acolhimento. Aí, eu assisti só ao primeiro encontro. Quando eu vi, a mulher começou com a oração. Aí, eu, ai, meu Deus! O que é isso? Aí, começou com a oração. Aí, eu, isso é um sintoma do nosso tempo, né? Que vem, é uma sociedade do controle, né? Então, nós temos hoje um grande número, né, de pessoas que estão associando, inclusive, politicamente, né, com interesses também de ter um controle sobre o que acontece, né, no sexo terapêutico, né? Quem pode, quem não pode. Isso diz muito, né, desse sintoma nosso atual, né, desse governo perverso que está aí. Se vocês estão lembrados, no discurso de Roma, Lacan já tinha dito, né, que o exército e a igreja triunfariam, a psicanálise sobreviveria ou não, e nunca isso foi tão profético quanto na nossa contemporaneidade, é fato. Não é só porque Lacan disse, é porque há algo aí da ordem de uma verdade. Quando a psicanálise nasceu, ela surpreendeu, ela, de fato, trouxe algo completamente novo, inusitado. Mas hoje, quem não usa alguma coisa do jargão psicanalítico? Quem? Qual área de saber que não conhece ou pelo menos não ouviu falar sobre psicanálise? Só que, talvez por isso mesmo, porque ela esteja totalmente disseminada, e não é à toa que Lacan propôs o retorno a Freud, talvez a gente tenha que propor o retorno a Lacan daqui a pouco, ou já, sei lá, esse frescor da psicanálise de certo modo está ameaçado, porque tudo hoje pode ser falado em nome da psicanálise. Se você ligar a televisão, em qualquer programa, pelo menos uma palavra está referida ao inconsciente, alguma coisa ligada à descoberta freudiana. então, o que se propõe hoje, e aí a gente, isso agora me ocorreu isso, talvez esse furor das pessoas quererem regulamentar a psicanálise como mais uma, entre aspas, profissão, essa necessidade de formatar, de colocar no como fazer, no modus operandi XYZ, talvez isso tenha a ver com a própria disseminação da psicanálise. Talvez. É uma coisa que a gente precisa pensar. Vocês não acham? Vocês que estão trabalhando lá na articulação, porque eu sei que vocês estão nesse movimento todo, vocês e todas as instituições que lá estão de fazer valer aquilo que está num texto muito antigo, se chama análise leiga. Porém, a gente não pode esquecer que a gente precisa trabalhar o análise leiga com o mal-estar na civilização e o futuro de uma ilusão. Eu acho que de algum modo a gente talvez encontre ali uma resposta que seja possível sensibilizar essas pessoas que estão querendo regulamentar sem saber o que elas estão querendo regulamentar. Não sei. Não sei exatamente o que vocês estão estudando lá, se vocês estão estudando ou se vocês estão só discutindo. Desculpe, eu precisei sair para atender uma moça. Eu voltei agora. muito boa a contribuição, Tereza. E me fez pensar o seguinte, na chegada da psicanálise no Brasil, em 1939, por aí assim, duas características do Brasil. Ela chegou apadrinhada financeiramente, custeada pelo governo, Ministério da Saúde. Outra característica, ela chegou em momentos de grandes epidemias no Brasil e que, portanto, o governo estava preocupado com a higiene e surgiu um movimento chamado Liga Brasileira de Higiene Mental poderosíssima. Só tinha bambambam da política e médicos, etc., etc., que usaram a chegada da psicanálise, inclusive o texto do Freud sobre a sexualidade infantil, para moldar a sexualidade, para moldar os hábitos das pessoas nas casas para conter a epidemia. Então, eu quero tomar essa sua fala e acrescentar que essa força da igreja não é só pela religiosidade, é pela moralidade. O interesse é o domínio pulsional da sexualidade, da pulsão sexual. A moralidade acima de tudo e nós estamos infelizmente num momento de governo de moralidade. é nesse governo, Tereza, se você observar bem, é no mundo. Claro que nós vivemos no Brasil, a gente tem que se ater um pouco mais à nossa condição, mas é no mundo. A França, idem. A Espanha, idem. Todo esse movimento que a gente fala de direita, é muito mais amplo do que a questão político-partidária. É muito maior do que isso. Muito maior. Muito maior que a direita também. Exatamente, muito mais do que isso. Realmente. Talvez esse espaço que vocês estão contribuindo, frequentando e contribuindo, talvez vocês consigam, de alguma maneira, levar para o Congresso uma discussão que é muito mais ampla do que o problema da regulamentação ou não regulamentação. E que diz respeito a isso. a isso o quê? A essa dificuldade da gente poder incluir na vida cotidiana as questões subjetivas com um pouco mais de cuidado, sem querer o regramento. Porque o regramento moralizante, certamente, é que é problemático. Talvez vocês consigam. Porque lá no Congresso existe uma religiosidade, para além dos evangélicos. E essa religiosidade passa por uma coisa muito mais grave que se chama capital. Capital e poder. Não vamos esquecer. O Congresso se chama voto. Estão tocando aqui. diabos. Tem esse capital que entra no Congresso também com os interesses. Eu acho que é isso que é muito perigoso. Porque junta isso que é religioso, dessa religiosidade, com isso que é a religiosidade do mercado, do capital. produto que está se tornando o ensino. O ensino, hoje em dia, ele pertence a grandes empresas, grandes grupos, grandes grupos empresariais, que nada tem a ver com o ensino. São apenas grandes empresas de venda de produto. Vocês veem que a psicanálise nos currículos das universidades há muito tempo, ou ela é uma especialização meio que indefinida, meio lá, meio cá, ou ela está sempre dentro do currículo de psicoterapias. Quando está? Isso há muitos anos. Eu acho que chegou a nossa hora. agradeço muito e estou aqui. Agradecer a participação de todos. Posso falar? Tereza, não sei se a Tereza que está organizando isso. Eu tenho um deputado da minha região, deputado federal, mas eu não saberia defender tanto porque eu fui para a psicanálise agora. Não sei se dou o telefone dele, sempre em contato com ele. O que você acha, Tereza? Olha, eu acho que depois você pode passar para a gente isso, se é do seu conhecimento, se você tem esse acesso, e no momento oportuno a gente poder usar. Porque é uma coisa também que a gente está tomando muito cuidado, aliás, foi muito bom você trazer essa sua oferta para a gente alertar o seguinte, não pode sair todo mundo falando qualquer coisa com os deputados, porque aí a gente vai embaralhar o jogo. inclusive, se você fala com um deputado de um partido tal, tem que ver se você vai falar com o outro, se não há uma oposição, senão aquilo que você vai pedir vai ser um tiro no pé, porque o cara vai opinar contra, porque o outro que está defendendo não é do partido dele, entendeu? eu nem sei falar direito disso, porque eu não manjo muito, tem um pessoal lá que faz essa, fica à frente, fazendo isso, porque entendem dessas artimanhas políticas, inclusive a Ana Luísa também está aqui, ela entende disso, eu não sei, não tenho paciente, mas sei que não pode, todo mundo sai, tem um amigo, não pode, tem que ser uma linha orientada, porque senão dissemina e enfraquece o movimento, entendeu, Rita? Então, a gente agradece sempre a contribuição, a gente vai guardar na algebeira, e num determinado momento a gente fala com você, olha, gostaria de ter acesso e tal e tal. Eu entro como? Na escola lacaniana para entrar em contato com vocês? Não, para a gente, direto, pede o meu WhatsApp, o meu e-mail ao Alexandre ou da Ana Luísa, de qualquer um de nós. Então, mas eu vou, aqui vai estar o telefone de vocês? Não vai estar, vai? Ah, não sei, Alexandre, como é que pode chegar o meu telefone para a Rita? Já coloquei aqui no bate-papo, Rita. Ah, ótimo. O telefone da escola e o e-mail. Viu? Eu não estou conseguindo abrir o bate-papo aqui na minha aula. Nem eu. Eu queria só falar uma coisinha, esse significante, a articulação é precioso, né? Porque eu acho que não é sem isso. Sabe-se lá no que vai dar, né? Mas é preciso, assim, de alguma maneira articular, né? Então, bacana, gente. Muito bom vocês terem trazido. É. Obrigada. Aí. Esse deputado, a gente pode falar, assim, como um amigo, entendeu? Ele é bem, bem pé no chão. Olha, se você, falar para ele, se você vê que não deve ir, você para, se deve vir aqui, você vai. independente de voto ou não, é fácil falar com ele. Ótimo, obrigada. Tá? Então, tá. Mas como eu vou entrar na escola lacaniana, então. Só tem acesso ao... Pode ser pelo site, pode ser pelo Instagram, por onde a senhora conseguir acessar. Tá bom. Tá. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.